Olá pessoal, aqui é o Fábio da Voz no Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a utilizar constantes em PHP. O que é uma constante? Uma constante é um valor que você pode armazenar sob um nome de uma forma meio parecida com as variáveis. Só que a principal diferença entre uma constante e uma variável é que o valor da constante não pode ser alterado no decorrer da execução do script. Então a constante recebe esse valor, um valor qualquer, atribuído no momento de sua criação e vai manter esse valor até o final da execução do script. As constantes são muito úteis, por exemplo, para você armazenar dados que devem ser estáticos. Por exemplo, strings de conexão de bancos de dados, valores matemáticos que não mudam e outros valores. E é bem simples trabalhar com constantes no PHP. Vai ser um vídeo curto porque, na verdade, não tem muito o que falar a respeito disso. Basicamente, para você criar uma constante em PHP, você utiliza uma função que é a função define. A função define, como você está vendo aqui na tela, a sintaxe da função, ela recebe dois parâmetros obrigatórios e existe um terceiro parâmetro que é opcional. Os parâmetros obrigatórios são um nome para a constante, óbvio, se a constante é um valor nomeado, você precisa criar esse nome. O nome da constante segue as mesmas regras de criação de nomes de variáveis que você já conhece. Aceita letras, números e símbolos, sem espaços, tem que começar com uma letra e assim por diante. Depois você coloca uma vírgula para separar os argumentos e vem logo na sequência com o valor que vai ser atribuído a essa constante. Então, qual é o valor que aquele nome vai representar no seu programa. E finalmente, você pode ter também um parâmetro chamado ignora caso, que é utilizado para que você possa eventualmente invocar essa constante no seu programa sem se importar com maiúsculos e minúsculos no nome da constante. Isso aqui é opcional e o padrão é case sensitive, ou seja, se você declara o nome da constante utilizando certas maiúsculas e minúsculas, você tem que sempre invocar essa constante utilizando o mesmo padrão. Beleza? Já já você vai ver um exemplo. Bom, uma coisa importante, o nome da constante não se inicia com o carácter cifrão, como acontece com as variáveis. Então, fique esperto com esse detalhe, para você não acabar criando sem querer uma variável quando queria criar uma constante. Então, vamos lá para o programinha. Eu tenho um script aqui já semipronto para a gente estudar as constantes. Nesse script, que eu batizei de constantes.php, eu vou definir três constantes para exemplificar. A primeira constante eu vou chamar de constante 1, depois constante 2 e constante 3. Veja que o nome da constante a gente coloca entre aspas. Então, batizei as três constantes. Esses três nomes serão uma espécie de rótulo para os valores que eles vão conter. Os valores estão aqui, depois das vírgulas. Então, a primeira constante vai conter uma string, que é a palavra bósono. A segunda constante vai ter uma outra string, que é a palavra próton. E a terceira constante vai ter um número, um número inteiro. As constantes aceitam vários tipos de dados, dados escalares. Então, você pode ter strings, você pode ter booleanos, você pode ter inteiro, real. E, se você estiver usando a versão do PHP 7, ou superior, também aceita arrays na definição das constantes. No caso aqui, eu estou usando string. É duas strings e um número inteiro. E aí, usando a função echo, eu vou mandar ele exibir no navegador, na nossa página, o conteúdo dessas constantes. Aí, eu vou invocá-las aqui com o echo. Note o seguinte. A primeira constante, constante 1, eu criei com um nome e atribui um valor. Só isso. Aí, eu não utilizei o terceiro parâmetro opcional. Então, quando eu invocar, quando eu chamar essa constante aqui, ela deve, normalmente, exibir o valor da constante na tela. Logo na sequência, eu chamo de novo a constante 1, mas aqui tem uma pequena diferença. Veja que essa letra C está capitalizada, ela está maiúscula. Então, na prática, o grupo é HP, esse nome aqui é diferente deste primeiro nome. E, provavelmente, isso vai gerar um erro. E a gente vai ver se gera o erro mesmo. Já para a constante 2, eu ativei o terceiro parâmetro colocando a palavra true. O padrão é false. Quando eu coloco true, ele vai ignorar o caso do nome da constante. Então, quando eu invocar a constante 2 com o nome original, deve funcionar, obviamente. E quando eu invocar dessa forma, tudo em maiúsculo, tem que funcionar também, por conta do parâmetro true. E depois eu invoco a constante 3, só para mostrar que também trabalha com números inteiros. Certo? Então, está salvo aqui já o meu script. E agora eu vou para o navegador. Para recarregar. Bom, já estava carregado. Veja o que apareceu na tela. Apareceu a palavra boson. Que é exatamente esse primeiro eco aqui. Apareceu o número 35, que é o último da constante 3. A palavra proton duas vezes. Tanto constante 2 em minúscula, quanto constante 2 em maiúscula. Ou seja, o parâmetro true funciona perfeitamente. Só que aqui, onde também deveria escrever a palavra boson, apareceu o nome da constante e um erro. E ele diz assim. Uso de uma constante não definida constante 1. Então, ele diz que essa constante não foi definida. Porque para ele, essa palavra é diferente do nome original da minha constante. Então, eu tenho que ficar esperto com isso. Certo? Se eu arrumar aqui, colocando C minúsculo e salvar, eu vou recarregar a página e agora funciona perfeitamente. Beleza? Muito bom. Outra coisa importante é o seguinte. A constante, como o próprio nome diz, é destinada a gravar dados que não mudam no decorrer do programa. Você não tem como alterar o conteúdo de uma constante. Se você tentar alterar o conteúdo de uma constante, você vai gerar um erro. Para isso, eu tenho um código extra aqui embaixo. Aqui eu vou tentar atribuir um valor, no caso o número 20, para a constante 3, cujo conteúdo atual é 35. Então, deixa eu descomentar esse código. E depois eu vou tentar exibir na tela, ecoar na tela o conteúdo dela para ver o que aconteceu. Então, eu vou salvar o código agora e vou recarregar a minha página. Pum! Erro. Que erro aconteceu? Ele diz assim, erro de parsing, erro sintático, o sinal de igual não esperado na linha 11. Então, se a gente olhar a linha 11 do meu código, é justamente onde está a atribuição para uma constante. Não é esperado esse sinal de igual, porque não é esperado a atribuição de um valor a uma constante depois que ela foi definida. Certo? Então, essa é a ideia básica da constante. O valor está definido e permanecerá sempre o mesmo. Ele não muda. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Esse foi um vídeo bem simples, bem tranquilo. Só para apresentar as constantes em PHP e mostrar como é que você as define e como você pode utilizá-las nos seus scripts. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se você não se inscreveu ainda, e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br, onde você vai encontrar essa e muitas outras lições de PHP na forma de tutoriais. Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito, e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via PayPal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo, nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Obrigado.